Olha a professora Beth! Oi, professora Beth, oi! Ela tá no telefone! Ela tá falando no celular. Oi, professora... Vamos apertar o botão pra gente ir lá ver a professora Beth? Vamos! Oi, professora Beth, oi! Oi! Ela tá brava no telefone. Brava? Ela tá brava, professora Beth. Tá vendo a professora Beth? Não sobe na cadeira, não, mas ela vai ficar mais brava ainda, mantinhada. Ela vai ficar mais brava! Oi, professora... Ela tá brava, ela tá falando e tá brava no telefone. Ela tem uma cara engurrada? Não, Nath, é a professora Beth. Vamos fazer carinho. Oi, professora Beth. Oi, oi. Ih, gente, eu sou aluno nota A. Tá vendo a minha fotinha ali? Só eu, viu? Eu também sou! Não, eu sou nota A de eu, viu? Eu também! Professora Beth, a professora tá brava comigo! Oi, professora. Oi! Ela tá falando com ninguém. Vai embora! Vai embora! Ô, gente! Vá, vamos embora! Ô, gente, eu vou comprar um kit. Ah, não! Não, mas é um kit que todo mundo gosta. Esse é um kit que todo mundo gosta. Todo mundo quer ver o kit que eu vou comprar? Eu dei! Cadê? Olha! Eu tô comprando vários kits legais. Aqui, ó, comprei. Comprei esse kit. Agora, primeiro eu vou mostrar o primeiro kit, tá bom? Olha, botinhas de coelho. Olha, uma bota! Botinhas de coelho. Ui! Vou chegar primeiro. Espera, gente! Se quiser que eu espero aqui, espero. Ei, espera! Você tá demorando muito, vem! Espera! Espera, botinhas! Olha, professora Beth! Eu vou comprar as botas de coelho pra escapar da Beth. Todo mundo vai comprar botinha de coelho. Comprei! Olha, professora Beth. Também comprei! Ela tá correndo! Ela tá correndo atrás da gente. Por quê, Bodo? Corre muito! Gente, eu vou usar o novo kit que eu tenho na professora Beth. Kit, eu congelei a professora Beth! Agora eu tô comendo! Ela me pegou! Não tá mais! Eu vou usar o kit de novo. Professora Beth, puh! Congelei! Ela não mexe, não. Ela tá paradinha dentro do gelão. Pá! Oi, professora Beth. Ela me pegou dentro do gelo! Eu gostei! Professora Beth, é bem rapidinha. Tem o telefone, tá bravinha. Aperta o botão! Vem, Amandinha, vem! Tô indo, vamos! Fechou a porta. Vamos escapar, vamos embora, tá bom? Vamos embora. Vem, tem que montar a torre! A torre, a torre, a torre? É! Ah! Ah, a torre. Assim, assim. Aí, passei! Agora abre aqui. Tem que montar a torre de novo! De novo! De novo! Ah, não! Ah, não! Tudo eu! Tudo eu! Tudo eu! Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que montar a torre ou o loquinho? Ah, tá atrapalhando a minha torre! Quem tem que fazer tudo aqui é o loquinho. Ninguém me ajuda. É! É! Tem que fazer mesmo! Não! Não! E faz ver! Ah, é, Sofia? Congelada! Ah! Não! Não! Não funciona! Funciona sim! Não funciona não! Deixa eu ver se funciona, Sofia. Vem cá, deixa eu fazer o teste. Vem cá. Hum? Deixa eu fazer o teste, Sofia. Deixa eu ver se funciona, velho. Olha o teste. Eu vou usar o poder da minha mente pra ver se funciona o teste. Deixa eu ver aqui na Niki. Eu não consigo passar. Ah, por quê? Não funciona! Não funciona! É bravo! Se tem quebrado mesmo! Vocês estão rindo porque o meu kit não funciona, né? Tá doendo sua cabeça, Otis? Estão rindo porque o meu kit não funciona, né? É! Gastou à toa! Não gastei à toa, não! Foi à toa! Não! Eu vou mostrar o que eu gastei à toa. Pum! 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 Não funciona! Não funciona! Não funciona! Não funciona! Vai ficar presa aí! Não, como é que sai? Ensina! Não! Ensina como é que sai! Cala, Naks! Ensina como é que abre! Cala, Naks! Eu escapei! Nem preciso que me ensinei, porque eu sei! Eu escapei, não precisa que me ensinei, porque eu sei! Viu? Eu sei! Agora eu tô aqui, eu vou pulando ali! Alô! Alô! Ué! Mas sobe! Não é o caminho! Alô! Ah, é aqui, não é? É aqui, ó! Aonde? Não, não, não é não! Ué! Aqui, 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 aqui! Aqui! Aqui, pulando aqui, ó! Aqui, ó! Vem, aqui, ó! Aqui, ó! Ui! Viu? Viu? Ai, viu! Agora eu não conto! Não conto! Não conto! Eu já vi o caminho! Não conto! Todo mundo já sabe! Sim! Não conto! Não conto pra ninguém, não! Não conto! Ah, agora eu sei também! Pá! Agora eu vou abrir! Alô! 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 Voltando, 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 voltando aqui! Rápido, assim! Viu! Ué! Vai agora! Abriu aqui, vem! Não conto também! Não conto! Como faz? Conta! Não conto! Mas eu já sei o fim! Olha o professor Betty! É o Beto! É o Beto! Ele é o esposo da professora Betty! Olha lá ele! Oi, Beto! Oi, Beto! Beto! Oi, Beto! Oi! Oi! Oi, Beto! Para, Beto! Já caiu! A gente fala pro Beto parar, fala assim, para, Beto! Para, Beto! Para, Beto! Não, não é para, Beto, não é assim, ó! Para, Beto! Para, Beto! Não é para, Beto, não é! Para, Beto! Para, Beto! Para, Beto! O Beto me pegou! Tô bravo agora! Tô bravo! Eu vou congelar o Betinho! Que susto! O Beto sabe por lá! Eu vou congelar o Betinho! Congelei! Pá! Congela! Eu vou congelar ele! Pum! Congelei ele no céu, gente! Olha lá! Agora pega, Betinho! Pega o Betão! Oi, Betão! Olha, gente! Eu usei a minha super super! O Betão perdeu! Betinho! Gente, eu usei essa minha super super no Betinho! Funcionou! Vê, Sofia! Agora funciona! Valет! Você acabou! Sofia, você falou que não funciona, Sofia! Agora foda e vai se funciona agora, Sofia! Não funciona não! Deixa eu ver se funciona! Parou de funcionar! Funciona! Niki, deixa eu ver se funciona, Niki, vem cá. Não. Niki, deixa eu ver se esse aqui funciona agora, Niki, vem cá. Vem cá, Niki, deixa eu ver se esse aqui funciona, Niki. Vem cá, Niki. Nath, deixa eu ver se funciona. Corre, Niki, corre. Pá! Vocês ficaram rindo de mim que não funciona, né? Ficaram rindo de mim e falou que não funciona, agora funciona, viu? Agora eu pego aqui, pego a comida ali, pego o pãozinho e como assim. Vamos embora, o que a gente tem que fazer agora? Tem que colocar o quadro. Ah, tem que colocar a cor. Vou grudar a folha aqui na letra A, na letra A. Não quer grudar. Ah, letra A na letra A, grudou. Agora vamos procurar a letra C. A letra C tá aqui. Não conta onde tá a letra C, não conta. Achei já, é aqui. Não conta onde tá a letra C, não, não conta. Eu me abri antes do que de vocês. Não conta. Mas e que não é uma competição? Não é uma competição. Peguei o B, agora o B. B, aqui. B, pronto, grudei as três folhas. Agora abriu. Você ficou rindo, né, Sofia, que o senhor foi primeiro, né? Fiquei. Vai ter volta, Sofia, vai ter volta. Não vai ter volta, não. A volta, Sofia. Viu, Sofia? Teve volta, viu? Teve volta, Sofia, porque você falou. Isso é feio, isso é vingança, é feio. Não, Sofia, é volta. Não, se faz um pouco mais, então não tem volta. Ah, não, é aqui. Desculpa, amortinha, eu só tava querendo abrir a porta, amortinha. Não, você vai te tapar, desculpa. Deixa eu ver se funciona aí, Sofia. Não, não, não. Eu só quero ver se funcione, Sofia. Vem cá, Sofia. Sofia, olha a vovó, Bete. Corre aí, Sofia. A vovó Bete tá aqui. Oi, vovó, Bete. Ah, não, não é vovó, não, é a professora. A professora não é minha avó. Eu vou pegar ela. A professora Betinha tá voando. Betinha, ai. Gente, a Betinha sumiu. Eu acho que a Betinha. A Betinha sumiu. E agora eu tô correndo. Ah, não, Betinha. Você me empurrou. Ah, foi você me empurrou. Vai ter volta, Mandinha. Não, não fui eu, não. Mandinha, vai ter volta, Mandinha. Você me empurrou. Eu tô muito rápida. Vem cá, Mandinha, por hora da volta. Mandinha, vai ter hora da volta. Agora aqui. Agora ali. Assim. Vamos. Vem. Vem. Vamos. Aqui. Vamos embora agora, gente, rápido, tá bom? Bem rápido, tá bom? Tá bom, bem rápido. Agora eu mordo o tubo sem parar, tá bom, gente? Sem parar, tá bom? Acelera tudo. Acelera o tubo. Tá bom. Acelera tudo, rapidão. E olha, agora é um ventilador gigante. Olha lá. Vem todo mundo. Speed run. De um lado, speed run. De outro, caindo. E... Ui. Ui. Que legal. Ele foi pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Agora tá indo pra cima. Abrindo a porta e... Cá. Cá. Ainda não foi, não. Tem que tomar o suco agora. Toma o suco, gente. O suco. Vem. O suco. Blup. 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 Suco da velocidade. Tubo. Corre. Agora tá saindo até raio do suco. Rápido. Muito rápido. Ui. 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 Aqui, tá aqui. Aqui, tá ali. Eu tô pulando e... Cheguei. A saída, gente. Espera, gente. A professora virou robô. Virou. Robô. Professora Beth 9000. É a professora Beth 9000. 9000? É. Eu vou pegar a professora Beth 9000 agora. Professora Beth 9000. Ai, ela jogou um raio em mim. Pega a professora. Eu vou usar, gente, o meu super pio. Fica olhando. Tá bom. Vou ficar só olhando. Pio. 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 O meu pio não funciona. Não funciona. Congela ela. Ah, é. Vou congelar a professora. Pio. Não funciona. Professora Beth 9000. Eu vou pegar a mil. 3, 2, 1 e... Ganhei. Eu perdi junto, mas eu peguei junto. Agora a gente corre rapidão. Porque o portão abriu e lá fora tem um caminhão. Caminhão, lá vou eu. Acelera. E... E... Esca... Vamos! Super! Super! Transcrição e Legendas Pedro Negri